E aí, galera, beleza? Começa mais uma arte, mostrar um pouco o que eu sei fazer para vocês. Se liga só. Se liga só. Pelo chão, pelo amor, pelo sangue, pela cor, fidelidade, lealdade, nome do Senhor. A minha amada, a minha família e o 9 de julho, que me mostrou a importância de eu estar no bagulho. A gente atira no escuro, não escuta ninguém, não adianta o sermão e a tempestade que vem. Não sei se tem alguma coisa a ver com um destino, mas os problemas são B.O. desde pequenino. O rap é hino pra mim, já estava escrito neguinho, um baianinho, assim, que anda perto do fim. Sim, a nossa escola sempre é cara, o tempo é rir, isso eu sei, o relógio não para. Cara, ferida, sara, mas na alma não tem cura, na sua arrogância ou na sua humildade pura. Se segura que te ofereço é muito bom, é força e poder, tom, através do som. Eu digo, cada degrau a gente aprende a sofrer, viver, morrer, sorrir e a chorar. Chorar pelo passado, pagar pelos pecados, contando cada sombra no seu sonho atormentado. Acorrentado, sei lá, drogado se pá, enfraquecido e injustiçado, se afogando no mar. Eu tô lá, lado a lado, com a fé no coração, nem que pra isso eu amanheça dormindo no chão, meu irmão. Galera, mais um trabalho finalizado, espero que vocês gostem. Aproveite e se inscrevam lá, Aire Oliveira, que acompanhe todos os meus trabalhos, estarei divulgando todos os links aí, logo mais novidades pra vocês. Valeu, galera! Revolução se aproxima, se prepare, pegue suas armas, marche a paz e nunca pare. Encare a guerra de frente, mesmo sendo ruim, somos soldados e sobreviventes, sempre até o fim.